Olá a todos, eu sou a professora Débora Macedo para o curso de Licenciatura em Química, quando subo nas Seminários Temáticos e Educação. Essa é a nossa aula de abertura e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre como a nossa disciplina vai se desenvolver. Antes da gente ir propriamente para o plano de ensino, eu vou me apresentar um pouquinho mais para vocês. Meu nome é Débora Ribamar Macedo Silva, eu sou professora do ISM, Instituto Federal do Maranhão, eu sou licenciada em Química pelo IFMA, eu sou especialista em Psicologia da Educação pela UEMA e atualmente estou mestranda no curso de Gestão do Ensino pela UFMA. Também estou gestora, uma das gestoras do Programa Universidade Aberta do Brasil aqui no IFMA. O nosso plano de ensino, ele traz a Ementa, que é a orientação sobre a prática investigativa sobre o planejamento educacional no contexto das novas perspectivas educacionais e do uso das novas tecnologias de informação e comunicação na escola. E o objetivo geral da nossa disciplina é compreender a importância do uso das tecnologias na escola para o melhor entendimento de mundo por parte dos estudantes, buscando equilíbrio entre os conhecimentos científicos, saberes prévios e tecnológicos, bem como a relevância da gestão escolar para o entendimento dessas ações. Tanto a Ementa como o objetivo geral estão lá no plano pedagógico do curso de licenciatura em químico. Os nossos conteúdos que serão trabalhados nas nossas três unidades. Na unidade 1 é formação de professores, construção da identidade docente e o nosso objetivo específico é refletir sobre a prática docente. Aí eu trouxe para vocês algumas imagens que servem de subsídio para vocês irem pensando sobre como se dá a construção da identidade docente, né? Sobre todos os aspectos que fazem com que o professor construa a sua identidade, né? Durante a formação inicial, depois de formado, durante as práticas que ele exerce na profissão, a valorização dele, né? Por isso aí eu trouxe o antigo professor Raimundo, né? Quem mais jovem pode não conhecer ele, mas já tem uma versão mais atual dessa, desse quadro, né? Desse programa e faz uma sátira, né? Justamente sobre a sala de aula, sobre o salário do professor, enfim, né? Sobre as pessoas, né? Todos que compõem o corpo da escola, sobre todas as atividades que o professor precisa fazer, sobre lidar, né? Com a juventude, com as crianças, né? Cada uma aí com a sua história de vida, enfim. Todos os aspectos que fazem com que o professor construa e ou vá, né? Também construindo a sua identidade ao longo do tempo. Nosso objetivo específico é refletir sobre a prática docente. Continuando com os nossos conteúdos, né? Na unidade 2 a gente tem a equipe gestora e o seu papel na escola. O objetivo específico é reconhecer a importância do papel da equipe gestora para o desenvolvimento da escola. E aí, quando a gente fala de equipe gestora, né? A gente tá falando da gestão escolar e de tudo que a gestão escolar precisa dar conta, né? Vamos dizer assim, de tudo que ela precisa trabalhar e ver, de todos os aspectos que compõem a escola, onde ela precisa atuar, né? E a contribuição dela para a prática do professor, né? Para a prática docente. Quando é que esse momento se dá? Isso se dá? É importante ou não isso acontecer? Continuando, a gente tem aí a nossa última unidade, que é a unidade 3, que fala sobre o uso das tecnologias na escola. E o objetivo é avaliar o uso das tecnologias, o uso de tecnologias na escola, né? Vocês vão avaliar esse uso, em conjunto comigo, né? E aí eu trouxe para vocês uma imagem que fala sobre isso, né? Porque a gente, às vezes, tem a ideia de que a tecnologia, por essa ser uma palavra, talvez mais recente, né? Mais contemporânea, de que tecnologia somente são os materiais, né? Os dispositivos digitais. E que, na verdade, não, né? O homem, ele tem construído tecnologia ao longo do tempo. Cada tecnologia, né? Dentro daquele conhecimento que ele tinha naquela época. E elas, essas tecnologias, elas foram se desenvolvendo, né? Foram aumentando o seu grau de especificidade, o seu grau de dificuldade, né? O seu grau de conhecimento ao longo do tempo. E essa imagem mostra isso para a gente. Os nossos critérios de avaliação vão ser a participação crítica e construtiva nas atividades lá no Ava Moodle. A fundamentação com base nos materiais disponibilizados lá também, não é? Então, para a gente construir as atividades, responder, a gente precisa se fundamentar com aquele material, tá? Claro que a gente pode também buscar outros materiais, mas eles são o material básico da nossa disciplina. Resolução das atividades em conformidade com os enunciados propostos, né? E apresentação dos seminários também em conformidade com os temas propostos. E aí, essa imagem, né? Reflete todos esses aspectos que a gente trouxe aqui para vocês. As nossas atividades avaliativas, né? Elas vão ser na unidade 1 uma tarefa de envio de arquivo único. E é responder questões sobre os materiais básicos e complementar. Então, os materiais que estão disponibilizados lá no ambiente virtual. A gente vai criar questões para que vocês respondam sobre esse material. Na unidade 2, a gente tem um foro avaliativo que é a apropriação do material básico e do complementar da unidade para formular um conceito sobre o papel da equipe gestora, já que a gente vai discutir sobre isso, né? Da escola no desenvolvimento das práticas pedagógicas. E na nossa unidade 3, a gente tem também, novamente, uma tarefa de envio de arquivo único, que vai ser sobre a apropriação do material básico da unidade para criar um mapa mental sobre o conteúdo apresentado no artigo. Então, na nossa unidade 3, a gente tem tanto o material básico quanto o complementar, mas para essa atividade, a gente vai utilizar especificamente o material básico para a construção desse mapa. Nossa avaliação regular, ela vai ser a apresentação de seminários, como a gente já havia falado, e os temas serão. Serão 5, né? Começando com práticas investigativas no ensino de ciências. O 2, que é planejamento educacional, e a importância desse planejamento, né? Metodologias relativas de ensino, e aí a gente tem alguns exemplos aqui, como aula invertida, gamificação, projetos, todas aquelas metodologias em que o aluno, ele se coloca como construtor do conhecimento, né? Não apenas o receptor. Tecnologias digitais na educação. E aqui, sim, a gente está falando especificamente dessas que são digitais, né? Tanto que a nossa imagem, ela traz isso, né? E gestão escolar. E aí vocês vão pegar um pouquinho daquilo que a gente está discutindo, né? Ao longo das nossas 3 unidades, e aprofundar dentro desses temas gerais. Os recursos serão os artigos digitais, vídeos, ambiente virtual de aprendizagem, né? Que é o Ava Mudo, e as suas ferramentas. As nossas referências são as mesmas que estão lá no nosso plano de ensino. Então, a gente vai encerrando aqui a apresentação da nossa disciplina. Desejando a todos que tenham êxito, né? E que façam bons estudos. E até a próxima. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.